A certeza de eternidade, de que um dia Jesus Cristo voltará para julgar os maus e os bons. Essa convicção plena, no amanhã, te dá ânimo para viver aqui, hoje. Este é o tema do nosso devocional de hoje, da nossa oração da manhã, que é baseado no Salmo 11. Lembra o Salmo 11, como que o Salmo é? Vamos ler. Graças e a paz do nosso Deus, bom dia para cada um de vocês, que Deus abençoe o dia de vocês. Eu me refugi no Senhor, Salmo 11, como pois me dizeis, foge para o monte como um pássaro. Então, essa é a imagem que Davi está pintando aqui. Provavelmente, aqui o período é aquele período em que ele estava fugindo de Saúl. Então, a imagem é essa, é como se ele fosse um passarinho fugindo do seu predador. Ele se enxerga, então, como uma presa, que está fugindo do seu predador. Possivelmente, aqui tem a ver com o período de Saúl. E Davi, então, como que ele tem ânimo? E, sendo mesmo em relação ao período de Saúl aqui, foram vários anos assim, fugindo, pulando de galho em galho, como literalmente um pássaro, sem morada. Foram vários anos assim. Mas como que Davi reanimava a sua força? Ele tinha certeza de que Deus ia julgar, que Deus ia punir os homens maus e julgá-lo. Olha, isso é tão importante, porque eu, na minha vida aqui como pastor, durante uns cinco anos, uns cinco, seis anos, eu ficava olhando os ímpios e pensando, poxa vida, aquele pastor pilantra, sem vergonha, ele prega, a igreja dele cheia, ele só fala mentira. Ele cheio da grana. E eu aqui, sendo honesto, quebrado financeiramente, até necessidade financeira eu passei. Minha igreja vazia, mas em nenhum momento eu ficava pensando, poxa, olha lá, e por quê? É óbvio que eu era tentado, mas como que eu me mantinha firme? Eu lembrava disso aqui, que Deus era o justo juiz, que por um momento os ímpios podem prosperar. Que o sofrimento do cristão, ele é momentâneo. A alegria do ímpio também é momentânea. E eu me lembrava disso. E assim, eu, na realidade, sempre crie também que a maior punição de todas, a maior recompensa de todas é na eternidade. Tanto é que Deus, como que Jesus motivou os seus discípulos a não praticarem as suas obras diante dos homens, para que os homens vissem e os elogiassem. Ele disse assim, quando vocês derem em suas esmolas, não toquem trombeta, ou seja, não anunciem para os outros o que vocês estão fazendo. Por quê? Porque esses já receberam a sua recompensa aqui. Mas aqueles que não receberam aqui vão receber lá. Ou seja, estava muito claro no texto que receber a recompensa lá era muito melhor do que receber aqui. Então eu tinha muito claro essa convicção de eternidade, de que Deus estava no controle da minha vida. E de que mesmo que nada mudasse aqui na minha vida, eu continuaria pregando. Eu apenas orava para que Deus me desse força, para que Deus me mantivesse de pé. E assim, muitas coisas mudaram, graças a Deus, na minha vida, na minha igreja. Hoje estou aqui, sabe, pregando para um monte de gente que eu nem imaginava, nunca imaginei. Deus sabe que eu não imaginei, a minha igreja sabe que eu nunca imaginei que conseguiria ir tão longe assim, que Deus me levaria tão longe. Mas enfim, mas o que me mantinha de pé naqueles momentos de dificuldade, era justamente essa crença na eternidade. De que não interessa, os reinos deste mundo, eles são pequenos, eles vão passar, nós somos peregrinos. E aí isso parece que falta em muitos cristãos. Se esquecem de que eles são peregrinos, peregrinos. Somos como Abraão, que não tinha residência fixa, mas ele montava tendas. Por quê? Porque ele era nômade, ele entendia que onde ele estava não era a sua casa real. Aquilo ali era apenas provisório. Não importa quão prósperos nós venhamos a ser neste mundo, nós devemos nos lembrar sempre. Nós estamos aqui de passagem. Era isso que me motivava. Porque aqui Davi está dizendo, olha, no verso 11, ele, verso 6, desculpa, ele fará chover. Verso 5, o Senhor prova o justo e o ímpio. Verso 6, ele fará chover brasas de fogo e enxofre sobre os ímpios. Mas quando? Quando que ele vai fazer isso? Pode ser nesta vida, em relação a muitos. Alguns vão receber um pouquinho de punição aqui nesta vida. Mas a punição mesmo, ela se dá na eternidade. Assim como a recompensa. Alguns cristãos podem receber um pouquinho de recompensa aqui nesta terra, algumas glórias aqui nesta terra. Mas a recompensa mesmo é na glória eterna. Então, é isso que nos dá ânimo. Focarmos lá. Nos lembrarmos da eternidade. O John Piper, ele tem uma frase que é mais ou menos assim. Os únicos que prestam para esta vida são aqueles que estão radicalmente comprometidos com aquela. E é verdade. Por exemplo, quem é o crente que vai ter coragem de abrir mão de dinheiro, de qualquer outra coisa? Até mesmo da própria vida. Para pregar a verdade. É aquele que está radicalmente comprometido com aquela outra. Mas agora aquele que está muito preocupado com as coisas deste mundo, é óbvio que a tentação de perder dinheiro, reputação e as coisas deste mundo, é óbvio, a tentação de perder qualquer coisa deste mundo vai soar muito mais forte na vida dessa pessoa. Portanto, o texto diz que Deus faz justiça. Agora, quando que essa justiça vai se completar mesmo? De maneira perfeita? É no dia do juízo final, gente. É claro que isso aqui é no dia do juízo final. Como eu citei para vocês ontem, por exemplo, o marido de Betseba, ele era um homem honesto da vez. Ele morreu. Aparentemente, nesta vida não foi feita justiça com ele. Pelo contrário, Davi ainda casou com a mulher dele ainda. Então, aparentemente não foi feita. É claro que foi, porque Deus puniu Davi matando os filhos de Davi e por aí vai. Mas e Urias? Urias morreu. Mas a sua recompensa na glória. Então, a gente deve se lembrar disso. A grande recompensa do povo de Deus é na glória. O grande dia mesmo de juízo de Deus é na glória, na eternidade, no dia do juízo final. Então, nunca se esqueça disso. Nós somos peregrinos. Peregrinos. O Senhor é fiel e nós devemos estar com os olhos voltados para a eternidade. Lembre-se do que Jesus disse. Olha, eles já receberam a recompensa deles aqui. Agora, para vocês eu tenho uma recompensa maior que a recompensa na eternidade. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, dá-nos um coração cheio de fé e apegados às coisas do teu reino, às coisas celestiais, à eternidade. Dá-nos um coração grato para nos contentarmos com tudo que o Senhor tem nos dado aqui. Mas não nos deixe, Senhor, sermos apegados a estas coisas. Que nós estejamos apegados à eternidade, às coisas do céu. Ó Deus, a cada dia que o nosso coração esteja firmado em Ti e na glória do Senhor. Que sejamos como José, que ansiava por ter os seus ossos levados de volta para a sua terra, que era a Canaã. Ó Deus, nós também ansiamos que o Senhor nos leve para a nossa verdadeira terra, a Canaã celestial. Porque nós somos daí. Nós somos imortais. Nós nascemos para viver contigo por toda a eternidade. Enche, ó Deus, os nossos corações do céu. Enche os nossos corações com esperança e fome pela eternidade. Em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe vocês. Curtam, comentem, se inscrevam. E até amanhã. Deus abençoe.